Música A safra já começou e em Rondonópolis alguns motoristas sentem dificuldades em realizar fretes. O problema não é a falta de oportunidade de emprego, ao contrário, os guichês das transportadoras estão lotados de viagens para fazer. Porém, o preço do frete pago para o motorista caiu. O único que aumentou foi diz e pedágio, é a única coisa. Agora, quem é dono de caminhão, quem é de frota, não tem problema. Agora, quem é dono proprietário, aí ele sofre as consequências, porque as consequências são graves. Porque ele tem pneu, ele tem desgaste de motor, óleo, tem desgaste de tudo. A má condição das estradas do estado de Mato Grosso também é um dos grandes problemas enfrentados pelos caminhoneiros. As estradas também não oferecem, porque tem um caminhão nosso mesmo aí que vinha vindo lá de Paranaguá, ali no alto, antes do Alto Taquari, ele quebrou. Carregado de adubo, ele ficou quatro dias quebrado. Entendeu por quê? Por causa dos buracos, da mal conservação da estrada. E o preço do frete já não ajuda, aí quebra um caminhão, pronto, aí o frete já foi embora, a despesa é grande. Essa crise já era prevista para este ano. Em 2014, o setor do transporte rodoviário de cargas do estado fechou no vermelho. O frete, mais precisamente do transporte de soja e milho, ficou 40% menor que o verificado em 2013. Algumas empresas, em especial as pequenas e média, bem como autônomos, não estão tendo lucro suficiente para pagar os custos que incluem motorista, financiamento, pneu, manutenção, entre outros. Hoje a gente está trabalhando sempre no vermelho, né? Melhor então é ficar encostar o caminho ficar parado e esperar o que vai acontecer. Um dos pontos que contribui para a crise é o aumento da frota de caminhões no país. Isso porque os benefícios proporcionados pelo governo federal, como o imposto sobre o produto industrializado, continua com taxa zero para caminhões. Hoje o preço do frete com destino de Rondonópolis para Alto Taquari está saindo R$ 43,00 a tonelada. De Rondonópolis a Paranaguá, R$ 130,00. Para Santos, R$ 145,00. E de Rondonópolis a Maringá, R$ 90,00. As informações são de acordo com a tabela divulgada pelo IMEA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.